No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, desculpa estar postando o vídeo tão tarde né, não queria ter postado tão tarde o vídeo, ontem eu ia fazer um vídeo aqui pra vocês, aconteceu que não consegui fazer, eu tava em live e no fim foi indo, foi indo, foi indo, agora eu também tô em live, mas de qualquer forma, agora eu vou falar de algumas coisas pra vocês, depois de toda a euforia né, aqui na noite foi campeão ontem, vamos sim comemorar, eu vou falar também sobre o título, vamos sim comemorar, vou falar sobre isso, falar sobre Lucas Leiva e falar sobre a volta de Kahneman, mas antes de começar o vídeo eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, isso mesmo gurizada, o melhor aplicativo de futebol, tanto pra Android como pra iOS, e a final da Champions League está chegando e vocês nem imaginam o que tá rolando, vai rolar, um concurso cultural, valendo uma camisa do Real Madrid e uma do Liverpool, isso mesmo, cara, é muito fácil vocês participar, entra no link que está na descrição, ou pelo QR Code que tá aparecendo aqui em cima, vai ter um formulário pra vocês preencherem, obviamente baixem o aplicativo do OneFootball, e preencherem esse formulário pelo link que está na descrição, ou pelo QR Code aqui, e participem cara, vocês vão ter que responder uma pergunta, e essa pergunta, as melhores perguntas vão ser selecionadas, e a sua pode ser a grande vencedora, e você vai escolher a camisa do Liverpool, ou a camisa do Real Madrid, beleza? Vamos lá pro vídeo, e não se esqueçam cara, vai lá, link na descrição, nos comentários, e também aqui ó, no QR Code, é só baixar mano, baixa o OneFootball aí, participa, que vocês não vão se arrepender. Vamos falar então, um pouquinho sobre ontem, tá gurizada? Primeiramente vamos falar sobre o título da Recopa Gaúcha, vamos sim comemorar, vamos sim comemorar. Teve muito colorado, me cornetiando, me cornetiando no Twitter, falando que, ah, o cara do Super Grêmio tá louco, que que ele tá comemorando, que que o cara tá comemorando, título, isso aí não é título. Cara, primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, ó, colorados, colorados, primeiro que vocês não tem que dar pitaco nenhum, porque pra comemorar um título, seja ele qual for, gauchão, Recopa Gaúcha, qualquer coisa, vocês tem que estar disputando, você pra disputar uma Recopa Gaúcha, vocês tem que ganhar o gauchão, ou então uma Copa da Federação Gaúcha, vocês não ganharam, mano, fica quieto, vocês não tão ganhando taças há muito tempo. Então esse é só um recado pra os colorados, que estão, mano, estavam secando o Grêmio contra o Glória de Vacaria. Olha a que ponto chegou o nosso rival. Mas enfim, título de ontem foi muito importante pra dar uma motivação pros jogadores do Grêmio, eu sei que a maioria que jogou ali ontem era reserva, mas isso é muito bom, porque já mostra que os reservas estão querendo jogar, estão querendo disputar, não jogaram de qualquer forma. Ontem eu vi um Grêmio querendo ganhar, querendo conquistar aquele título, todos que jogaram se empenharam, gol de bicicleta do Janderson, a volta de Kahneman, que eu já vou falar dele, o Varela entrou muito bem, empolgado, fez gol, Ricardinho mostrando aí que pode sim ser um jogador que vá ajudar o time do Grêmio. Cara, ele tem qualidade, ele teve momentos ruins, mas ele tá voltando, tá voltando, quer ajudar, e aí a gente pode, cara, utilizar alguns jogadores ali da reserva. Ricardo, Ricardinho, o Varela, o próprio Janderson, esses jogadores aí, cara, tem potencial. E claro, Walter Kahneman, Walter Kahneman. Temos que falar de Walter Kahneman, o cara trouxe motivação de volta pro time do Grêmio, mostrou liderança, mostrou garra, cara, deu o papo depois do jogo também, falando sobre focar nas 30 partidas da série B agora, acabou, ganhamos o título ali, beleza, tranquilo, mas as 30 finais, que são os 30 jogos restantes na série B, serão os jogos mais importantes da vida dele e do time do Grêmio, né? Então, esses jogos são as finais e que eles vão estar jogando todos os jogos como uma final. O Kahneman voltando, volta muito a garra, a motivação, a liderança, aquela vontade de subir, mostrando o que é jogar no Grêmio. Então, o Kahneman é um jogador fundamental pro time do Grêmio, fundamental pro time do Grêmio. A volta dele, vocês podem ter certeza, a volta dele é uma das melhores coisas que vai... Na verdade, é a melhor coisa que aconteceu e que vai acontecer agora no time do Grêmio. Com certeza é a melhor coisa, não poderia... Mano, pode vir o Lucas Leiva, pode vir o Diaba 4, mas a volta do Kahneman é o mais fundamental. Lucas Leiva, Lucas Leiva quer vir pro Grêmio. O Grêmio, o próprio Romildo falou que é possível. A questão é a grana. O Grêmio tem diversos volantes recebendo uma grana alta. Só o Thiago, mano, só o Thiago Santos e tem mais um jogador, cara. São dois jogadores que, mano, já extrapolam um milhão do salário. Só pra vocês terem da folha salarial do Grêmio. Jogadores, esses, acho que é o Thiago Santos e o Diogo Barbosa, que não estão sendo utilizados. Se eu não me engano, é o Thiago Barbosa e o Thiago Santos. Enfim, o Thiago Santos, cara, não tem como, velho. Ontem ele jogou, a gente viu, aí ele erra, mano. Ele erra, erra posicionamento, erra passe. O cara não tem, não dá pra tirar muito dele. O que o Grêmio pode fazer, mano? Não sei se vai acontecer de vender o jogador, rescindir contrato, negociar. E daqui a pouco o Lucas Leiva vir pra um salário mais baixo. O que a gente tem é a possibilidade de o Lucas Leiva vir para o Grêmio. Sim, existe. O Grêmio quer, quer. O jogador quer, quer. Inclusive, informação, tá? Exclusiva, exclusiva. Eu não posso falar onde, nem quando, nem com quem. Mas Lucas Leiva está chegando em Porto Alegre e vai reunir, olha, mano, essa informação é quente. Vai reunir alguns jogadores da época, de 2007, pra fazer um jogo amistoso, né? No Futebol 7, Futebol Society. Vai ser um evento fechado pra eles. Eu consegui essa informação. Eu não posso falar de onde, de quem, quando, como, mas é uma informação, tá? Aqui pelos arredores da região metropolitana de Porto Alegre. Sim, cara, o Lucas Leiva está e estará aqui, na nossa volta. E ele está conversando com o Grêmio. Tem a possibilidade. Ele quer se aproximar daqui, da sua família. Cara, ele jogou já há anos na Europa. Ele está voltando pra cá, ele quer se aproximar da família. Cara, vocês vão falar, meu Deus, você é o Douglas Costa. Não, nada a ver com o Douglas Costa. Nada a ver com o Douglas Costa. Não confundam o Lucas Leiva com o Douglas Costa, tá? Porque o Lucas Leiva nunca precisou usar o nome do Grêmio pra ficar se enaltecendo e falando isso e aquilo. O Lucas Leiva sempre falou no tempo certo, na hora certa. Ele sempre foi mais tranquilo quanto a isso. O Lucas Leiva é, tipo assim, mano, é gente como a gente. Ele participava de um grupo onde tinha ex-jogadores do Grêmio, ex-dirigentes, jornalistas. Ele trocava sempre uma ideia ali quando podia. O Douglas Costa nunca foi tão próximo assim, tá ligado? E a gente sabe que o Douglas Costa tinha uma vida muito mais diferente do que a do Lucas Leiva. O Lucas Leiva já é um cara consciente, um cara família. E um cara que demonstra ser muito mais gremista que o Douglas Costa. Eu vou fazer um vídeo uma outra hora pra comparar Douglas Costa com o Lucas Leiva pra vocês entenderem um pouco. Entenderem um pouco, beleza? E outra coisa, gurizada, dia 25, hoje, completa um ano, velho. Cara, eu só vi os comentários hoje, eu nem tinha me ligado, cara, isso. Completa um ano, um ano da paródia do Super Grêmio. Um ano dessa paródia que, cara, sinceramente, por mais que muita gente me conheceu de fora do Brasil, de fora do Estado, coisa do tipo, foi um inferno, mano. Foi um inferno, porque o Grêmio não colaborou, o Grêmio não colaborou, caiu. E aí a culpa caiu em cima de quem? De mim, de mim. Eu sofri muito, cara, muito com essa desgraça, muito. Final do ano, até poucos meses atrás, eu sofri muito hate, muitas ameaças. E eu espero que vocês, algumas pessoas, né, que eu acho que não tem cérebro, tem alguma qualquer coisa, mano. Pode ter, sei lá, mano, um amendoim na cabeça ao invés de um cérebro, que acha que porque eu fiz uma paródia, eu fui o culpado de ter rebaixado o Grêmio. Pelo amor de Deus, né, cara? O cara faz uma música, um entretenimento pra enaltecer o Grêmio, pra falar mal do Inter. E aí os caras acham que o culpado sou eu, porque daí eu acho que, tipo assim, ó, o time do Grêmio viu a paródia e pensou Puta que pariu, vamos foder a vida desse cara aí, vamos rebaixar o Grêmio e a gente bota toda a culpa no Noteg. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas enfim, gurizada, eu só quero que o Grêmio suba, que o Inter ou caia ou que não ganhe nenhum título esse ano pra daí a gente ficar tranquilo e aí final do ano, mano, aí final do ano, quando tudo estiver resolvido, a gente faz uma paródia pra zoar eles, porque eles merecem serem zoados. Esses caras não estão ganhando nada há anos e querem folgar em nós. Cara, mesmo a gente na B, a gente continua ganhando título. Eu não sei, cara, o Inter tá jogando vôlei? Eu não sei, pode ser. Não sei o que tá acontecendo com o nosso rival. Se é que ainda temos um rival. Enfim, gurizada, finalizando o vídeo, lembrando mais uma vez, link na descrição, responda o formulário, participem pra vocês tentarem ganhar aí uma camiseta oficial do Liverpool ou do Real Madrid, final do Champions League, chegando e a melhor resposta pode ser a sua. Vai lá, baixe o Mano Fútbol porque vocês não vão se arrepender. Valeu, gurizada, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Estamos ao vivo lá, buia, tá? Buia.live.noteg, jogando um Fortnite agora também. Vem lá, vamos trocar uma ideia. Valeu, abraço e fui!